Para andar na Travessa São José, no bairro Vila Brasil, é preciso dividir o espaço com o esgoto. Placa espalhada aí desde o dia 16 de março deste ano e está aí. Nós estamos para comemorar o aniversário delas aí fazendo seis meses e nada de obra. Hoje o prefeito vem com uma operação de querer reestruturar as ruas daqui do bairro e largou. As obras estão inacabadas, paradas. Essa moradora da rua do sítio conta que lá foi colocado pissarra. Depois a obra parou. O que restou foi muita alergia e gripe por causa de tanta poeira. Pior, os impostos chegam todo ano. A gente recebe aquele carneio do IPTU para que a gente possa pagar, sendo que a gente não tem nenhum benefício. No final da rua tem um bueiro enorme, ao qual nunca foi ajeitado, muitas crianças já pegou dengue. Os pedaços de calçamento na rua Epitácio Cafeteira são feitos pelos moradores para amenizar a situação. O bairro Vila Brasil tem 33 anos de existência. É o mesmo tempo que os moradores enfrentam problemas com infraestrutura. Na rua Jerusalém, na rua 11, a pissarra foi colocada num pequeno trecho. E só. Lá embaixo, onde passa o esgoto, precisava de uma tubulação. Mas a obra não teve continuidade. A gente queria chamar a atenção do secretário de infraestrutura, que é o Antônio Araújo. Ele é o cara que tem que estar de frente aqui no serviço, não mandando pessoas que não têm capacidade para tocar um serviço desse aqui. Obrigado. Obrigado.